E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal. E o tema de hoje é, quais são os componentes físicos em um equipamento de tomografia computadorizada? Você sabe o que são componentes físicos e quais são eles? Bom, se você quer saber, fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender mais uma. Seja bem vindo ao canal Radiologando, seu canal de radiologia e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E claro, já segue a gente também lá no Instagram, arroba Radiologando e arroba Gogioprof, pra você não perder nenhuma novidade, nenhuma dica e poder radiologar de pertinho comigo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, você vai encontrar diversos conteúdos, inclusive aqui no canal, falando e abordando sobre tomografia computadorizada, inclusive lives e outros assuntos e até mesmo questões comentadas. E uma das grandes características em relação às outras modalidades da radiologia, são sobre os equipamentos e as suas características. E eu vos lhe pergunto, vocês sabem quais são os, ou até mesmo o que é um componente físico? Bom, a palavra físico, muitas pessoas já começam a associar a partir da física e já pergunta o que é cálculo, mas calma. A questão da palavra físico em relação aos componentes, remete aos acessórios, bem como as partes de um tomógrafo, ou melhor, que formam todo o equipamento de tomografia computadorizada. E conhecer os equipamentos, bem como os seus componentes, é muito importante. Por exemplo, existem diversos componentes em um equipamento de raio-x, desde o painel de controle, até mesmo o cabeçote e até mesmo ali a ampola do qual a gente vai manipular pra poder realizar o exame. E quais são esses componentes físicos existentes na tomografia computadorizada? Pra que você possa entender melhor, os componentes físicos são as partes separadas que, por sua vez, quando juntas, formam um único equipamento. Então, o equipamento de tomografia computadorizada possui diversos componentes físicos. Claro, que este vídeo tem como objetivo trazer pra vocês aqueles que são os mais importantes pra que você possa entender. E pra começarmos, iremos falar sobre o Gantry. O Gantry, por sua vez, é aquele grande arco branco que, por sua vez, é onde vai possuir em seu interior o conjunto de anel de detectores, bem como o tubo de raio-x. O Gantry, por sua vez, ele é o responsável direto em relação à formação da imagem. Pois é ele que fornece todas as características, não só características, mas também condições adequadas para que todo o equipamento possa funcionar. Eu não vou dizer que é o coração do equipamento de tomografia computadorizada, mas é boa parte em relação aí a toda a sua estrutura. E além do Gantry, da tomografia computadorizada, em sua própria instalação, possui também alguns painéis de controles, tanto na lateral direita como na lateral esquerda e também em algumas outras partes, que por sua vez estão integradas a este sistema. Além disto, temos também a mesa de exame, que por sua vez é sustentada por uma base, que permite com que essa mesa, ela possa se deslocar pra que o exame possa ser realizado. Inclusive, existe um efeito, não exatamente um efeito, mas um movimento que é gerado na tomografia computadorizada, que é o movimento helicoidal, que permite o movimento simultâneo do tubo de raio-x, juntamente com a mesa de exame, e basicamente permite com que a imagem possa ser realizada de forma não só mais rápida, mas também com uma melhor qualidade. E a mesa de exame, então, ela é um dos componentes físicos, também, do equipamento de tomografia computadorizada. Além, claro, de todas as engrenagens que fazem com que esta mesa, ela possa se deslocar. E realizando o exame, tanto no modo em, no caso, no modo de entrada, como no método out, no método de saída. Você sabia dessa? Então, já anota aí pra você não esquecer, tá bem? Além do gantry, da mesa de exame, e todas as engrenagens, nós temos também outros componentes físicos que permitem e que fazem com que o equipamento de tomografia possa funcionar. E são eles também encontrados na sala de operação, ou seja, na no ambiente, né? Da tomografia computadorizada, nós temos a sala de exame, que é onde fica principalmente o gantry e a mesa de exame, e também temos a sala de operação, que é onde nós ficamos operando equipamento a distância. E na sala de operação, existe também outros componentes, que não faz parte exatamente do equipamento em si da tomografia, mas que permitem com que este equipamento possa vir a funcionar de maneira adequada e da maneira ideal. São eles os consoles, né? Os computadores que permitem com que a gente também possa operar e manusear todo o equipamento. Geralmente, na tomografia, nós temos dois monitores, né? Nós temos dois computadores, um no qual a gente vai planejar, né? Todo o nosso exame, e o outro no qual a gente vai reconstruir após ser adquirido. E muitas vezes, poucas pessoas acabam se lembrando também da parte em relação à sala de operação. E existe também alguns outros componentes físicos, acessórios complementares, também existente ali, no ambiente da sala de tomografia computadorizada, como, por exemplo, a bomba injetora de contraste. Eu quero que você entenda bem que existe os componentes físicos ideais, né? No caso, os específicos, que faz parte inteiramente do equipamento de tomografia e existe os outros componentes que vão trabalhar de forma complementar. Afinal de contas, a bomba injetora de contraste, ela não é necessária pra que você possa realizar o exame, exceto se for um exame com contraste. No exame com contraste, o equipamento de tomografia em si, ele é incapaz de administrar, no caso, injetar o contraste de forma automática. Por isto que existe a bomba injetora de contraste, que por sua vez, também é conectada eletronicamente por fios, computadores, juntamente com os computadores, no qual a gente pode mandar todas as informações e comandos pra poder realizar os nossos exames contrastados. Conhecer bem os componentes físicos, bem como as suas respectivas funções, faz com que a gente possa não só entender bem sobre o assunto, mas também nos dá mais confiança, mais segurança na hora de estudarmos, até mesmo trabalharmos e inclusive para muitos que vão começar a estagiar e não sabe nada sobre tomografia computadorizada. Que tão partindo ali, ó, o que a gente diz, né? Do zero pra começar a avançar neste assunto. Mas e aí, você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma curiosidade? Se sim, deixa aqui embaixo nos comentários para que eu ou a equipe do Radiologando possa te responder. E me diz aí, o que que você acha de ter um curso completo ou um mini curso completo sobre tomografia computadorizada? Você abraçaria essa ideia? Se sim, deixa aqui embaixo que eu quero saber quem tá interessado, porque eu tô programando alguma coisa bem bacana pra vocês e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Então, já deixa nos comentários que eu quero saber, tá certo? E não deixa também e se esquecer de deixar o like no vídeo e compartilhar com o seu amigo, aquele que quer aprender mais sobre tomografia computadorizada ou para aquele aluno que ali aquele colega, né? Que quer aí aprender sobre outras modalidades e mostrar pra ele que o raio-x não é o único caminho da radiologia, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção, nos vemos então no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem. E outra, não se esqueça também de se inscrever e seguir também lá no Instagram pra você receber todas as dicas e também novidades. Bons estudos, vídeos e até a próxima. Valeu!